Música Os brasileiros atendidos pelo Bolsa Família contam agora com uma ferramenta que reúne todas as informações sobre o programa na palma da mão. A Caixa Econômica Federal lançou hoje um aplicativo para celular que permite que o beneficiário consulte calendário de pagamento, saldo disponível para saque, receba avisos de recadastramento, entre outras informações. Ele pode ser baixado de graça e está disponível para os sistemas Android, iOS e Windows Phone. E quem não é beneficiário também pode usar o aplicativo para saber mais sobre o Bolsa Família, como as regras e condicionalidades para receber o benefício. Atualmente o programa atende quase 14 milhões de famílias em todo o país. De Brasília, Sumaya Vilela. Música Música